Não é sempre que o BNDES financia a exportação brasileira, não é sempre que o BNDES tem coragem de emprestar 4 bilhões e meio para financiar avião para uma empresa americana. Isso é decisão política, isso não é decisão econômica e técnica, isso é uma decisão política e a decisão política é tomada pelo governo. Nós, sabe, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência, está exportando conhecimento, a gente está exportando coisa de muito valor agregado, com gente muito especializada. Tenho orgulho, porque no nosso governo o BNDES é um banco de fomento para o desenvolvimento deste país e dentro das suas possibilidades vai fazer o que for necessário para a gente fazer as empresas brasileiras crescerem, mesmo que não for empresa brasileira, mas se estiver produzindo no Brasil, a gente vai ajudar, porque esse é um papel do banco.